E o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê são determinantes para o bom desenvolvimento da criança. Por isso, o agosto dourado reforça a importância da amamentação. Maria Elisa é uma mãe da família. Durante os primeiros meses de vida, a rotina de mãe e filha é sempre a mesma. Muita interação na hora de amamentar. Ah, muito bom. É muito bom, assim, tanto para mim, tanto para ela. A gente acaba criando um vínculo, né? Isso é importante também. Esse é o terceiro filho da Rana. Maria Lívia está com apenas seis meses e continua sendo amamentada pela mãe. Um benefício e tanto para o crescimento e desenvolvimento da saúde da criança. Acabou de completar seis meses já em gatinha. Eu noto o desenvolvimento dela mesmo, o desenvolvimento mais acelerado, né? A amamentação para os bebês, para os recém-nascidos principalmente, ela é muito importante. Por quê? Porque o leite materno, ele contém os anticorpos necessários, né? Para o desenvolvimento da criança, então ajuda na prevenção. Criado para simbolizar o padrão ouro da alimentação infantil, o agosto dourado é uma iniciativa que reforça a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê. Um benefício que passa de mãe para filho e vice-versa, mesmo encontrando dificuldades nos primeiros dias de vida, na hora da criança pegar o peito. Eu vejo que muitas mães acabam desistindo por acharem isso, porque seria algo fácil. Elas começam a achar que o problema está nelas. Então, por isso que acabam desistindo mais, né? E por isso que é importante a equipe ali, né? Do hospital, a equipe obstétrica, dar informações ali para a mãe, né? Incentivar essa amamentação, porque é algo que é difícil, mas no final vale a pena. A amamentação, ela favorece, ela beneficia tanto o bebê quanto essa mãe que amamenta. Porque as mães que amamentam, elas possuem uma recuperação pós-parto mais rápida, né? A amamentação diminui o risco de hemorragia pós-parto, assim como previne essa mulher de desenvolvimento de câncer de mama, útero e ovários. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2019, cerca de 53% dos bebês menores de seis meses no Brasil são alimentados exclusivamente com leite materno. Esse é a principal fonte de nutrientes para o bebê nos primeiros meses de vida, podendo ser ofertado por mais tempo. O que a gente recomenda é que o bebê receba o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. Passado esses seis meses de idade, o bebê começa a introdução alimentar, né? E o leite materno continua sendo necessário, né? Ofertado, não tem um limite de idade que esse leite pode ser ofertado. Mas o que a gente recomenda é uma amamentação exclusiva até os seis meses e após os seis meses esse leite pode continuar e deve continuar sendo ofertado para o bebê. A meta da Organização Mundial de Saúde, OMS, é que pelo menos 50% dos bebês sejam amamentados exclusivamente até os seis meses de idade. Meta que o Brasil tem conseguido alcançar e superar. É sempre importante, nós como pediatras, assim como toda a população, porque essa mãe precisa dessa rede de apoio. Então não adianta só os profissionais incentivados. A gente precisa que toda a população incentive a essa mãe amamentar, tendo em vista os benefícios da amamentação. Então é importante, é muito importante essa conscientização e esse acolhimento a essa mãe que pretende amamentar o seu bebê. É um mês muito importante, né? Para as mulheres, para as mulheres que estão aí com seus bebês, que têm aí essa possibilidade de fortalecer através do alimento, né? Nos seus primeiros seis meses de vida. E a gente sabe que não é sempre... Essa aí é a parte boa, né? Mas os bastidores, a gente não acompanha, mas a maioria das mulheres sabe como é. Então a gente aproveita para reforçar, sim, essa importância da amamentação.